Atenção, senhoras passageiras, estamos aqui terminando nossa viagem pela maionese. Câmbio desligo. Tomo o meu tempo, dizem, ele te refutou. Eu digo, escuta, é isso que vocês chamam de refutação? É isso que vocês me mandam e me obrigam a prestar atenção nesta... Todos vocês sabem que eu sou católico, que eu sou católico fervoroso, que faço o possível para defender a nossa Santa Igreja. Todo mundo sabe aqui da minha luta contra a teologia da libertação, contra os modernistas, etc. Isso não é novidade aqui no meu canal. Esse canal aqui é visitado por ateus, é visitado por agnósticos, por muitos católicos, por muitos protestantes e espíritas. Tem até umbandistas, candomblês. Tem gente de toda fé que visita o meu canal aqui, que gosta do que eu faço. E olha, tenho que agradecer vocês aqui, mas este vídeo, na verdade, nós vamos entrar numa controvérsia picante. Antes que comece esse argumentinho de que eu estou querendo dividir católicos e protestantes, você precisa fazer uma ressalva óbvia. Católicos e protestantes já estão divididos. Eu não estou dividindo nada em questões de luta política, dessa eleição, tudo nós temos que estar unidos contra o aborto e elogio de gênero, isso aí nós temos que fazer junto, contra o esquerdismo, etc. Nós estamos juntos na batalha, entendeu? Agora, quando eu entro nas controvérsias da fé, meus amigos, nós temos que separar alhos e bugalhos, o que não exclui o carinho que eu tenho por vocês aqui no meu canal, protestantes e espíritas e, claro, os meus irmãos católicos. Então, vamos ao que interessa, antes que comece o mimimi nos comentários. E por que eu estou gravando esse vídeo? Porque o Olavo, frequentemente na sua página, é atacado ou começa controvérsias com protestantes que vão lá, comentam, etc., fica aquela discussão e isso culminou num artigo que ele escreveu chamado Por que não sou evangélico? Este artigo deu o que falar, aliás, muito bem escrito e até que apareceu o seu Iago Martins dos dois dedinhos de teologia. Nossa, o teólogo aí representando o protestantismo, falando em nome da fé protestante, é o que ele diz no vídeo, refutando o Olavo, um vídeo que não teve uma resposta até este momento. Eu estou aqui, eu estou aterrorizado. Não é novidade para ninguém que era uma espécie de tradição do protestantismo roubar, por assim dizer, os católicos para a fé protestante, ou as fés protestantes, ou as crenças protestantes, melhor dizendo. Mas agora parece ter um movimento muito forte de protestantes que estão voltando para casa, estão voltando para a igreja católica. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, principalmente, tem um movimento forte. Eu sou um dele, eu era um protestante da alta cúpula, era estimadíssimo pelos teólogos, pelos professores, pelos pastores. Depois que virei católico, eu virei um psicopata, um maluco, um doido, um idólatra para eles. Eu não aguento mais! Mas como diz o velho adagio, bons protestantes viram católicos. E maus católicos acabam virando protestantes. Desculpa aí, protesto. Se você quiser, fica à vontade, pode protestar aqui nos comentários, meu amigo. A amizade permanece. E o Olavo é um doce, junto com tantos outros, Padre Paulo, etc., que tem trazido muitos protestantes para a igreja católica. Eu, de certa forma, não posso dizer de todo, sou um deles. O Olavo teve um papel nisso, não foi grande, mas teve um papel, sim, na minha conversão. E claro, eu sou grato a ele por isso. E essa controvérsia acabou, de certo modo, me envolvendo. E eu fui visitar o meu amigo Carlos Nadalim, porque ele tinha encontrado o general Mourão, eu queria saber da conversa. Quando eu chego na casa dele, ele está numa conversa no Skype com o professor Olavo de Carvalho. E aí, ele me chama rapidinho. Vai, Bernardo, vamos lá, então. Diz que eu sentei lá para conversar. E nós acabamos conversando sobre essa controvérsia, sobre o vídeo do Iago, que refutou o Olavo de Carvalho, agora cabalmente impera no topo do Olimpo, como o irrefutável Iago Martins. Está lá com seus dois dedinhos no topo do monte. Agora, eu só quero fazer uma nota de rodapé aqui. Eu me lembrei de um fato que me voltou à memória, assim, como que do nada. Me lembrei, o Iago, ele se formou em teologia na Faculdade Teológica Sul-Americana, aqui em Londrina, onde eu estou exatamente agora. E o que é a Faculdade Teológica Sul-Americana, que ele tirou o seu diploma para essa universidade? Essa faculdade é a sede da Teologia da Libertação Protestante, que é mais conhecida como Teologia da Missão Integral, TMI. Lá é Barro, eu conheço todo mundo lá, conheço o diretor, conheço os irmãos Barro, conheço aquele pessoal, aquele Júlio, conheço todo mundo lá. Eu estudei lá um ano e meio, achei aquilo ruim pessoalmente. Olha, as amizades dos meus amigos lá que estão lá, fica mesmo. Mas é ruim. O que eu vou fazer? Saí de lá, escutam os professores, não pediam ajuda para mim na aula, não sabiam nada de patrística, desprezavam São Tomás, já entravam no método histórico crítico, praticamente desprezando toda a tradição da Igreja Católica. Assim, não vamos dizer que aquilo ali seja uma formação sólida para o Iago Sigabá, que é o gostosão da Teologia, tá bom, Iago? Ó, eu conheço bem a Sul-Americana, conheço muito bem. Então, assim, calma lá, rapaz. Pra mim já chega, a mim você não pega, nessa lábia nunca mais eu caio. Inclusive, eu preciso mencionar um fato aqui, que aconteceu uma vez nessa maravilhosa Faculdade Teológica Sul-Americana, na qual se formou o Iago. Eu me lembro de uma aula sobre história da missão integral, né? Já no primeiro ano você já vai ser ideologizado. Veio lá o tal do Júlio Zabatieiro, que se gaba de seu grande intérprete das escrituras, tem dicionário de teologia, o que é recolhendo? Aí o cara no meio de uma aula, com a mãozinha assim, falando que maravilha que teria sido se o comunismo tivesse sido implantado no Brasil. Ele falou isso na sala de aula, os meus amigos são testemunhos disso aí. E aí, depois ele falou assim, porque onde o capitalismo foi colocado, entrou a miséria, a desigualdade. Aí eu levantei a mão, redarguei o professor, entramos numa discussão, acabei com ele, provei, obviamente, que a realidade, isso aí, o que é isso? Que baboseira é essa? Ele ficou tão puto da cara, que ele nunca mais voltou pra dar aula pra gente. Ou seja, assim, é esse tipo de gente, no geral, não estou dizendo que são todos, que estão lá dando aula, porra, não é possível, entendeu? É outra, assim, é uma doutrinação, porra, que está acontecendo lá. As pessoas não se formam teólogos de qualidade lá. Vocês me desculpem, mas é assim. E eis então que surge da sul-americana o Iago, e agora fez um vídeo, supostamente refutando Olavo de Carvalho, o texto dele, porque eu não sou evangélico, ponto a ponto, pinta por pinta. Que é uma defesa da fé protestante. E aqui eu preciso fazer uma ressalva importante, que pra mim é um dos maiores calcanhares de Aquiles que existe no protestantismo. Talvez seja o pior deles. Quando a gente olha o nascimento da fé protestante, ela supostamente começa com Lutero, mas antes de Lutero já tinham os anabatistas fazendo a sua revolução. Se pegam carona no luteranismo, aí vem a respeito da transubstanciação, que é a controvérsia principal dele do vídeo do Iago com Olavo. Aí o Lutero discorda da igreja católica, depois vem o Calvino e discorda do Lutero. O Lutero cria na consubstanciação, o Calvino cria na presença espiritual. Depois vem Zwinglio e etc. e crê somente no memorial. Depois vem o Bés e discorda da teologia do outro. Depois vem Jacó Arminio e discorda da teologia do Bés. Já vira uma confusão no princípio de 100 anos de protestantismo, você já tem uma multitude, uma miríade de correntes, que hoje, segundo o próprio Iago, são mais de 9 mil seitas ou crenças ou ramos. Como é que você queira chamar dos protestantes? Não existe fé protestante. Existem fés ou crenças ou seitas protestantes. Uma gravação aí do Iago que é uma maravilha. Ele diz, esse negócio em que existem 33 mil seitas protestantes, isso é uma calúnia? Existem apenas 9 mil. Então não fale em nome do protestantismo porque ele não é uma coisa una. Você, Iago, defende o calvinismo de 5 pontos ou 4, não sei qual é a sua fé, de um pedacinho da igreja que fala por um lugarzinho só. Você não está falando em nome da fé protestante. Tenho certeza que se você for pregar as suas coisas lá na igreja do Edir Macedo, ou numa igreja batista, ou numa igreja metodista, ou numa igreja presbiteriana livre, ou no que quer que seja, independente, você não vai ser aceito plenamente. Você não fala em nome do protestantismo. A única pessoa que fala em nome do protestantismo é cada protestante na sua igreja. Portanto, você não fala em nome da fé protestante. E não me venha com essas que são discordâncias periféricas. São discordâncias fundamentais que vocês têm, como, por exemplo, a da ceia e do batismo, da eleição e tantas outras. Eu conheço bem a história e não me venha com essa. Como também no meio dessa controvérsia muita gente ficou pedindo pra eu entrar, pra eu debater com o Iago, pra não sei o quê. Bom, então estamos aqui. Vamos começar essa história. Vamos tratar dos pingos nos is. Vamos começar aqui a nossa viagem. A nossa viagem juntos pelo mundo da teologia. Então, em primeira mão pra vocês aqui, vocês vão ter no meu canal o Olavo de Carvalho sentado na poltrona número 1 VIP aqui pra falar com vocês. Porque eu entrei na casa do Carlos e, por acaso, tava lá ele conversando com o Olavo. E aí, o que eu vou fazer? Bom, eu vou colocar o Olavo aqui, a minha conversa que eu tive com ele pra vocês. E eu vou fazendo alguns comentários aqui, acrescentando e fazendo pequenas observações ao que o Olavo falou em resposta aos principais pontos dos dois dedos de sabedoria. Então, com vocês, o Olavo. Em primeiro lugar, tem aquele negócio que o Cristiano Xavier me mandou. Vou começar com isso. Aquele parágrafo do Antônio Gramsci. Ele diz, não é muito científico, ou mais simplesmente não é muito sério escolher os adversários entre os mais estúpidos e medíocres, ou ainda escolher entre as opiniões dos próprios adversários as menos essenciais e as mais ocasionais. presumindo, assim, ter destruído todo o adversário porque se destruiu uma opinião secundária e acidental. Ou ter destruído uma ideologia ou uma doutrina porque se demonstrou a insuficiência teórica dos seus defensores de terceira ou quarta categoria. E assim vai. Muito bem. Então, supondo-se que esse cara tivesse demolido essa opinião minha, né? Eu já disse mil vezes que a discussão de problemas religiosos não faz parte da minha filosofia, portanto, é uma opinião apenas ocasional, se é alguma coisa. Se ele tivesse refutado isso 100%, ainda não seria motivo para falar com este, quer dizer, esta aparência de superioridade, esses ars de superioridade, o cara se dá vitorioso, derrubei, demoliu o cara. Não, ele não pode. Não era para fazer isso. Agora, isso se tivesse refutado. Vejamos o que ele fez com o nome de refutação. Então, diz ele aqui. Em João 5,39, Jesus fala aos escrivas que eles julgavam encontrar nas Escrituras a vida eterna e que eles estavam certos nisso, porque a Escritura testemunhava a respeito de Jesus. Bom, então, em primeiro lugar, não é isso que Jesus diz de maneira alguma. Só o analfabeto funcional lê assim, amputando o versículo da sua continuação, no versículo seguinte, que não tem nem ponto, é um ponto de vírgula, e assim, invertendo o sentido do texto. No trecho, Nosso Senhor não está de maneira alguma aprovando a conduta dos escrivas, louvando-os por buscar a verdade no texto que dá testemunha dele. Ao contrário, ele nos está censurando asperamente porque ficam buscando a verdade na Escritura em vez de vir a ele. Exatamente. As Escrituras darem testemunha dele. O que ele diz é o seguinte, examinais as Escrituras, porque vós acordais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para ter desvida. Ou seja, Jesus está dando um expor nos caras. Ele diz, ah, ele diz que eles estavam certos porque as Escrituras não testemunham a Jesus. E segundo, ele diz, o Olavo está batendo no espantalho que simplesmente não existe, nem mesmo nas comunidades mais fundamentalistas. Escuta, espera aqui. Quem está batendo no espantalho não sou eu, a Jesus Cristo, ele que está... como é o espantalho que nunca existe se ele estava dando expor nos caras que estavam fazendo isso na frente dele. Então ele está desmentindo o que o Jesus diz. Ele diz que há pessoas que buscam a vida eterna na Bíblia e que elas estão erradas. E daí vem o seu Yav e diz, nunca, ninguém jamais buscou a vida eterna na Escritura. Quer dizer, é muito primário, né? Mas ele sabe grego, Olavo. Você vai ver o grego dele daqui a pouco. Aí você vê que o Iago fala que todos os pastores formados em seminários fazem cinco, seis, não sei quantas exegeses por dia, que para preparar o sermão faz três, quatro exegeses por semana. Ele não parece ter algum relacionamento muito íntimo com exegeses do Novo Testamento grego. Coisa que qualquer pastor formado em seminário tem que fazer três, quatro, cinco vezes por semana. Olha, eu vou dizer para você, a maioria dos pastores que eu conheci e olha que eu conheci pastores que eram considerados maravilhosos, conheci pastor presbiteriano, conheci professores fantásticos, sensacionais por aí. E a elite, eu vou dizer para vocês que é uma pequena minoria, é poucos deles que fazem. Pode ser que aí na sua igreja calvinista, esse pessoal aí fica exegésio de grego o dia inteiro, faça. Mas eu vou dizer para você, você acha que Edir Maceiro, que formou-se em seminário, faz? Você acha que o pessoal de igreja batista de bairro faz? Ou de uma igreja betrodista faz? Eu não estou desprezando eles, mas estou dizendo assim, a sua regra se aplica para o seu pequeno nicho da sua fé protestante, desse lugarzinho onde você participa, que representa três, quatro por cento da fé protestante. Você acha que todo mundo faz exército protestante? Ah, Iago, pelo amor de Deus, você tem que ser... Pense que protestantismo não existe. Existem protestantismos. Seja fiel à realidade. Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? A vontade. Qual que é? Eu tenho três. Isso aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adultera. Não é adultera. Tem um acento aqui para se chamar. Houve uma interpretação equivocada? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por que que ele pode pontificar, ele com quatro por cento de representatividade dentro dos próprios calvinistas, que já tem divergências internas, pode pontificar em nome de todo mundo? Eu quero mostrar a importância, ele fala em nome de todas as denominações. É. Quando eu, assim, creio que ele diz, não, isso é na outra denominação, não tem nada a ver com isso. É, exato. Segundo Olavo, diz ele, a salvação se dá através da participação na comunhão, na ceia, de comer o pão e o vinho, que de alguma forma, preste atenção, simbolizariam, ou seriam, ou representariam, o corpo de Jesus. Eu não falei que representariam, eu falei que são o corpo de Jesus, né? Exato. Em lugar nenhum, de nenhum livro cristão, vem alguém dizendo que a leitura, ou mesmo a apreensão intelectual, ou mesmo a crença nas palavras, que servem na Bíblia, é instrumento suficiente para a salvação. O Olavo está dialogando com quem? E olhem que eu tenho um vasto conhecimento de teologia protestante. Que autor protestante estabelece isso que o Olavo está colocando? Ele é muito simples. Ele se apega apenas, a letra do que ele leu nos autores protestantes, ele não compara um trecho dos caras com outro trecho. Porque você vendo o que eles dizem aqui, o que eles dizem ali, você obteve uma somatória e tem uma conclusão. Então, de fato, tanto Lutero, quanto Calvino, quanto os índios, quanto os outros todos, dizem que a salvação vem pela comunhão. Só que é o seguinte, o que eles entendiam por comunhão? Lutero dizia o seguinte, Jesus está realmente presente no pão e no vinho, mas ele não transformou o pão e o vinho na sua carne. Ele está ali presente por um método que se chama consubstanciação, não transubstanciação. O que é a consubstanciação? Ele está presente, mas o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Não alterou a estrutura material dessas substâncias. Ele está presente ali, não sei como. Lutero dizia, não sei como. Ele está presente. As duas substâncias ao mesmo tempo, na mesma situação. Exatamente. E Calvino, então dizia, não, ele está presente em espírito perante a fé. Então, os dois estão negando a presença real na substância, na prática. Então, isso quer dizer o seguinte, você não tem ali a comunhão verdadeira, porque a comunhão verdadeira consiste em comer, não um símbolo, e não um pão e um vinho, consiste em comer o corpo e o sangue de Cristo. Ele diz, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Eles só estão comendo um símbolo, eles não estão comungando. Jamais houve comunhão nas igrejas protestantes, é isso que eu estou dizendo. Então, agora ele se apega, assim, não, Lutero afirma que o Jesus está presente. Calvino também afirma que está presente. Um afirma que está presente, superposto. E o outro afirma que está presente em espírito, em símbolo. Ora, então o que que sobra? Sobrou só a liturgia da palavra, sobrou só a Bíblia, é só isso que tem ali. É só isso que os caras fazem, porra. Esses show ridículos, esses falsos milagres um atrás do outro, vendido, às vezes a preço de ouro. É só isso que os caras fazem. O Iago fala, no argumento protestante dele do solo da escritura ali, que, na verdade, é a Bíblia que faz uma autorreferência, que os textos paulinos dizem que ele mesmo é a autoridade, que São Paulo está dizendo que aqueles textos têm que ser incluídos como escritura, e que a igreja, então, iria reconhecer isso. Ora, meu filho, mas então, o seu argumento funciona contra você mesmo, porque se você disse que Paulo está dizendo que a igreja no futuro iria reconhecer aquilo como escritura, é exatamente isso que aconteceu. Esses livros só estão na sua mão, só são considerados sagrados, só foram compilados dessa maneira por causa da autoridade da igreja que conferiu a estes textos a sua sacralidade, que reconheceu a autoridade daquele texto como bíblico, como legítimo, testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Então, meu amigo, você mesmo está desmentindo o seu próprio princípio ou o princípio dos protestantes da sua escritura. E aí o Iago comete um erro gravíssimo, um erro muito sério que parece que ele está acometido de uma falta de capacidade de ordenação temporal, que é uma habilidade que se desenvolve já na pré-escola para a criancinha, sabe o que é? Olhar a sementinha, daí vem a plantinha pequenininha, vem a árvore, os frutos, aí tem várias fotinhas e você embaralha tudo e pede para a criança ordenar aquilo lá, entendeu? Primeiro vem o ovo, depois vem a galinha, a galinha bota outro ovo, entendeu? Isso é ordenação temporal. Olha, ele fala que a Bíblia é instrumento necessário, mas não suficiente para a salvação. É instrumento necessário, mas não é instrumento suficiente para que alguém seja salvo. Olha aqui, Iago, o negócio é o seguinte, meu caro, meu, quando eu era protestante, eu já li o Catecismo na Igreja Católica e eu entendi uma coisa muito simples e séria, que se você lesse você não cometeria um erro básico, crasso e ginasial como esse. Qual é o erro? É o erro de você dizer que a Bíblia é um instrumento necessário para a salvação. Primeiro, antes da Bíblia ser compilada, existe o testemunho das pessoas que depois muitos anos foram compilados, transformados na Bíblia e a Bíblia só foi feita, acredito, porque a Igreja fez aquilo lá. Eu já expliquei isso para você, você entendeu isso aí, né? Agora é o seguinte, como é que você faz com uma pessoa analfabeta que não tem acesso à Bíblia, não consegue ler? Aí você vai dizer, não, mas daí ela acredita, o pregador vai lá, prega, explica para ela, tudo, não sei o que. E a pessoa tem que acreditar o que? No testemunho que o pastor está dando, ela tem que confiar numa pessoa, é a mesma coisa. A Bíblia não é instrumento necessário para a salvação, o testemunho é a confiança num testemunho. Por isso que Jesus disse, e de lá, você tem minhas testemunhas, entendeu? Entendeu? Ou está difícil? Então só concluindo, a situação é a seguinte, você tem, por exemplo, um deficiente mental, uma pessoa que não tem capacidade de ler, tem um problema. Significa assim que a Bíblia é um instrumento necessário para a salvação de uma pessoa incapaz de ler o texto do Bíblio para toda e qualquer pessoa, ela não é um instrumento necessário, mesmo porque ela não existia, foi só existir na forma que nós conhecemos mais ou menos nos anos 400. Disso você entende, né? Pior, pior, pior. O Olavo diz que a Bíblia fala de forma inconfundível que a salvação e a igreja da vida eterna vem por comer e beber o corpo do sangue de Jesus. E ele diz que é de forma inconfundível. Mas onde? Onde a Bíblia diz isso? Você estabelecendo o argumento que não tem base textual. Onde a Bíblia diz isso? Quem diz isso não é a Bíblia, é Jesus Cristo, textualmente. Ele diz, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não terá a vida eterna. E quem comer terá. Ele diz textualmente isso. Daí ele diz, em nenhum lugar da Bíblia participar da mesa do Senhor é instrumento suficiente para a salvação. Porque em 1 Coríntios 11, Paulo diz que mesmo participando da mesa, se o fazermos de forma pecaminosa, nós estamos comendo e bebendo para a nossa própria danação. Para a nossa... será que é preciso explicar? Eu falei, é a participação legítima, evidentemente. Você mesma coisa, olha, o bilhete basta para você entrar no cinema, contando que não seja um bilhete falsificado. Exato. E nem que roube o bilhete de outro e depois seja enxotado. Mas é coisa mais óbvia. É claro que é a participação legítima. Por quê? Porque ali na missa diz, bem-aventurados, os convidados à mesa do Senhor. Não penetra qualquer filha da puta que entra lá com má intenção. Será que precisa explicar isso? Se não diz, ah, participação legítima, né? Então mostra que não basta você, não basta comunhão. Claro que basta. É evidente que basta. Se o jovem acabou de comungar, ele mora naquele instante, ele vai para o céu necessariamente. Isso é promessa de Jesus. Se ele não tem tempo de cometer nenhum pecado no caminho, ele vai para o céu evidentemente. Então, isso é promessa formal de Jesus. Ele está negando isso. Paulo está dizendo que você pode comer o pão, beber o vinho e ainda assim ir para o inferno. Não por uma condição intrínseca do pão ou do vinho. Não porque quem orou pelo pão ou pelo vinho era pecador. Nada disso. Ele diz que você come do pão, você bebe do vinho, que para uma pessoa é comunhão com Cristo e para você vai ser morte espiritual porque você está fazendo isso de uma forma pecaminosa no seu próprio coração. Iago, eu só preciso fazer uma coisa aqui antes de dizer aqui. O cara perdeu o beck. Iago, não viaja na maionese. Está vendo o aviãozinho aqui? Óbvio, não viaja na maionese. Bicho, não viaja aqui. Raios para você. Iago, deixa eu te explicar um negócio. Você fala que Olavo está com espantalho. Quem está atacando espantalho é você. Você sequer conhece a coisa mais básica que existe no catolicismo. você não pode comungar, comer do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo se você não estiver em estado de graça, se você não estiver isento e perdoado dos seus pecados mortais, que é o que acontece na absolvição da confissão, no sacramento da penitência. Se você estiver em pecado mortal, você não comunga. E se você comungar, como diz São Paulo, lá no capítulo 11, você vai ficar doente, etc. Por isso que São Paulo diz, tem muitos até que já morrendo por conta dessa profanação que você faz aí de tomar comunhão, de tomar comunhão do pecado mortal. É isso que São Paulo está dizendo. Você está entendendo? Então, não é que qualquer um pode tomar. Se você for lá um louco em pecado mortal e comungar, o problema é seu. Mas aquilo não vai mudar a substância do corpo do sangue de Cristo no que está acontecendo ali que o padre consagrou, meu Deus do céu. Porque existe o pecado mortal que de fato rompe, é um pecado que rompe a relação com Deus e existe o pecado venial que ele não agride a nossa relação com Deus. Entendeu? A salvação não é um conceito simplesmente jurídico que Deus te considera ou não. Ele é uma coisa real. São João disse, aquele que ama a Deus obedece os seus mandamentos. Nós temos que viver como ele viveu ou não. Ou será que dá para a gente crer em Jesus Cristo, viver fazendo sacanagem e está tudo certo, seu Iago? O magistério da igreja diverte como um garo em pecado mortal é sacrilégio. Daí ele pior, daí tem um negócio pior ainda. Muitos católicos usam João VI como argumento para a salvação pela Eucaristia. Só que ali, dizer, Jesus não está falando sobre a Eucaristia. A Eucaristia ainda não existia. Comer de Jesus e beber de Jesus não literalmente relaciona-se com o ato de receber Jesus como salvador. Ora, se você recebe o Jesus como salvador mas não participa do sacrifício, você o recebeu apenas na sua mente. Não fisicamente, você não participou do sacrifício de Jesus. Nem carnalmente, como, por exemplo, o bom ladrão participa carnalmente do sacrifício de Jesus. Ele é sacrificado junto com Jesus. E por isso ele vai para o céu. Se você não participou carnalmente, Jesus te dá essa moleza de você participar através da Eucaristia. coma o meu corpo, beba o meu sangue e você está participando do meu sacrifício e você vai para o céu junto comigo. Perfeito, perfeito. É literalmente sim, porra. Jesus diz que é literalmente, né? Aí o Iago continua a sua viagem pelo mundo da exegese e aí ele pega, por exemplo, o texto lá de João 58 e diz, este é o pão que desceu do céu. Ah, está vendo uma metáfora porque a Eucaristia não desce do céu. E o pão que nós comemos na Eucaristia não é um pão que desce do alto das nuvens. É uma linguagem metafórica. Jesus se diz como um pão que desceu do céu. Mas escuta aqui, nesse caso aqui é de fato uma metáfora. Mas quando Jesus pega lá o pão, como ele pega, sei lá, esse caixinha de fósforo aqui, ele não diz assim, eu sou essa caixinha de fósforo. Óbvio que seria uma metáfora. Agora, ele diz assim, isto, pegando o pão, levanta e diz, isto sou eu. Ele não diz, eu sou isto. Ele diz, isto aqui sou eu. Amigo, como é que você interpreta de outro modo? Só um louco ou um viajado na maionese. Os fatos demonstram. O Iago virou protestante porque não frequentou a catequese, bom pastor. Agora, cabe considerar que o Olavo, se, considerando-se tão conhecedor do grego, tinha que conseguir transliterar isto aqui de forma melhor. A expressão toitopoyete, né? E daí ele diz, não, ele traduz isto aqui com um Y, mas é um U. U. Olha aqui. Está vendo aqui? Sim, sim, sim. Então, que letra é esta? É Y. Como se chama essa letra aqui, esse Uzinho? Como se chama em grego? Y. É o minúsculo, porra. É o Y. Como é que se chama o U com trema em francês? Y. O cara não sabe o nome e o som de uma letra e diz que é um especialista no negócio. Agora, eu jamais me disse um grande conhecedor no grego. Ao contrário. Quer dizer, eu conheço só um pouquinho o suficiente para consultar dicionário e virar dúvida de uma outra palavra. Não, e o pior, Olavo, na época que foram escritos os textos, era tudo maiúsculo e não tinha ponta. Então, era Y mesmo. Era claro que era Y mesmo. Não tem como confundir. Exato. Não tem como fazer esse erro. Iago, de tanto assistir ao seu vídeo, eu já estou até, eu com problema de ordenação temporal. Eu já não sei o que vem antes, não sei o que vem depois, mas eu acho mesmo que você é da geração Y. No minuto 17, 56, ele põe em dúvida que Jesus, na Santa Ceia, houvesse transformado realmente o pão em corpo e o vinho em sangue, porque o corpo de Jesus estava vivo e era distinto e separado do pão e do corpo. Será que ele criou uma extensão do seu corpo e do seu sangue naquele momento? É complicado dizer isso. Ele põe em dúvida isso. Na verdade, ele nega a transformação. A ceia para Jesus já era um momento de celebração de sua morte e ressurreição. O que ele diz é que o pão representava o seu corpo que foi partido por nós, o vinho representava o sangue que foi derramado por nós. Então, se não houve transformação, não houve substanciação, não houve comunhão. Este cara, seu Iago, jamais tomou uma comunhão na vida. Ele tomou um simuláculo ridículo chamado consubstanciação e fica aí botando banca. Quer dizer, isso é refutação? Como é que 17 ou 18 mil pessoas vem torrar o meu saco com uma coisa dessa? Eu acho isso a coisa mais desrespeitosa que eu recebi na vida. Porque se você chama isso de reputação do Olavo, Olavo deve ser um bosta mesmo. Iago, é o seguinte, meu filho, por que você distorce as palavras do Cristo? Parece Lutero. Você diz assim, que Jesus disse que o pão representava o seu corpo e que o vinho representava o seu sangue. A ceia para Jesus já era um momento de celebração de sua morte e ressurreição. O que ele diz é que o pão representava o seu corpo, que foi partido por nós. O vinho representava o sangue que foi derramado por nós. Mentira! Para de mentir, rapaz. Que porcaria é essa? Parece que você botou maionese aí, comeu muita maionese, cara, e botou a cabeça. Jesus disse, não disse que representa não, ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não mude as palavras do Cristo. Se você não consegue lidar com elas, o problema é seu. Ou você vai querer fazer igual o Lutero, querer tirar cartas da Bíblia, tipo, chamar a carta de Tiago como a carta de palha. Para com essa brincadeira, meu. Então, é isso, é essa observação. Eu cheguei até o minuto, 14, 15, eu confesso, eu não aguento mais. O cara é muito burro. Tem um lugar, onde ele diz o seguinte, não, de fato, o Novo Testamento não recomenda a sua própria leitura, porque um texto não pode se recomendar a si mesmo enquanto ele está sendo escrito. Eu digo, ele vai se recomendar a si mesmo quando? Se ele se recomendar depois de ter sido escrito, é um outro texto que está recomendando o primeiro. Exato, exato. Olha, até o século XVII, praticamente todo o texto vinha a ter sentido de uma captácia benevolência, é que o texto recomenda a sua própria leitura. Ele diz, que caralho é isso? Enquanto você está escrevendo, não posso dizer, não, esse texto é importante, é bom para você, por que não? Ele diz, esse cara não está assim, não está habituado a ler, então isso aqui comprova um negócio antigo a tempo. Se você não compreende, domina, não é capaz de ler e escrever com correção e elegância no seu próprio idioma natal, você não tem condição para fazer estudos clássicos, para entrar em línguas mortas e para fazer exérgios bíblicos ou exérgios da poesia grega ou de Aristóteles ou da puta que o pariu. Eu estou insistindo nesse negócio da ordenação temporal porque é sério, é verdade, gente, é um problema sério de ordenação temporal, Iago, parece coisa de disléxico, meu, o que que é isso? Você lá nos minutos 12, 7 mais ou menos do seu vídeo, fala que Jesus Cristo não estava falando da Eucaristia quando ele disse que nós temos que comer o corpo dele, beber o seu sangue, etc. Você disse que ele não poderia estar falando da Eucaristia porque a Eucaristia não tinha sido ainda estabelecida. Jesus não está falando sobre a Eucaristia em João 6 porque a Eucaristia ainda nem existia de fato. Depois você, lá nos minutos, sei lá, 17, 30 mais ou menos, você fala que a ceia foi o início, aquilo que nós devemos lembrar dela como porque Jesus estava já pensando no que iria acontecer depois que era o sacrifício. Principalmente em Lucas 22, quando Jesus faz aquela ceia e comemora a Páscoa com os discípulos, ele está transformando aquele momento já em um anúncio e algo que era feito em relação ao que aconteceria na cruz. Para de ter língua dupla, cara. Qual o problema da sua cabeça? Fica se contradizendo só para favorecer o argumento? Que brincadeira é essa? Aí o Iago vem me dizer que é meio difícil a gente acreditar que Jesus estava ali de corpo presente e que ele estava segurando na sua mão o seu corpo e no cálice tinha lá o seu sangue. Isso é meio difícil acreditar nisso. Como é que eles criam uma extensão? Até porque o seu sangue e o seu corpo ainda estavam contidos nele naquele momento. Ele criou uma extensão do seu corpo, uma extensão do seu sangue naquele momento? Complicado dizer isso. Iago, você está de brincadeira? Quando Jesus estava sentado à mesa ali com os seus apóstolos, quer dizer que ele estava mentindo para eles quando ele foi lá, pegou o pedaço de pão e disse isto é o meu corpo? Quer dizer que ele estava mentindo para os apóstolos? É isso que você está dizendo? Que ele enganou os apóstolos? Que aquilo foi um teatro, uma brincadeirinha de mau gosto? É isso que você está falando, rapaz? Quando ele diz que será que o Cristo fez uma extensão do seu corpo? Eu falei, peraí. Quem é o Cristo? O Cristo é o Logo Divino. O que é o Logo Divino? É o Criador da matéria. Ele é o Criador da matéria e, portanto, ele tem nele mesmo o segredo, a fórmula de toda matéria. Ele se coloca, se transmuta na matéria que ele quiser quantas vezes quiser. Ele pode se transmutar no espinheiro que está pegando fogo, ele pode se transformar numa misteriosa abóbada falante que a abóbada do céu falante como faz no batismo dele ou pode se transformar no pão e no vinho. Ele pode dizer que a matéria é dele, porra! Ele dizia Ah, mas ele não pode porque ali naquele momento o pão e o vinho estavam separados do corpo e o separado do pão de vista seu. Você está julgando o Cristo como se o corpo fosse um corpo qualquer e não o corpo do Logos encarnado que continua tendo o mesmo poder que teve no dia da criação. Iago, esse negócio é o seguinte vamos parar, vamos parar porque assim, vocês tudo que é objetivo tudo que é concreto não, Jesus não instituiu uma igreja não, não é dessa maneira não, Jesus não está no pão não, não está no concreto não, os sacramentos não, não é bem assim Maria também não, não é assim tudo que é objetivo tudo que é concreto tudo que é material vocês se apegam a esse negócio subjetivo vocês negam material o tempo inteiro tudo é uma realidade subjetiva e interior do indivíduo da qual ele não tem nunca certeza se aquilo é uma loucura ou se é uma convicção de fé olha, os arminianos olha, que não são nem católicos antigamente já diziam que isso pode desembocar em dois problemas que é um problema mental um chama-se desperatio que é quando a pessoa percebe que pode estar ou não na fé e entra em desespero ou na sicúritas que é aquele estado que a pessoa se abroga salvo e eleito para sempre com todas as certezas da sua vida e vira um arrogante imbecil olha, por favor sai da sagnose então agora nós vamos entronizar o Iago como o representante da fé protestante de todas das mais de 9 mil crenças grupos religiosos fé protestante o Iago está entronizado agora como o representante da fé protestante que fica falando o tempo inteiro fé protestante fé protestante fé protestante teologia protestante fé protestante fé protestante não existe fé protestante Tiago pelo amor de Deus rapaz escuta aqui para de brincadeira para de enganar as pessoas são fés são crenças milhões diferentes de todos os tipos e você sabe que as discórdias são fundamentais que é por isso que você é presbiteriano calvinista e você não é um arminiano você não é um você não é um Wesleyano você não é um metodista você defende o seu calvinismo a unhas e dentes e ai de quem discorde de você você eu sei e vai ó a chinela vai cantar Papa Iago prontificou mas não fique de todo satiado Iago que eu falo brabo assim você pode fazer como São Paulo cair do cavalo como diz a tradição eu sei que não está na escritura ou pode cair do cavalo pode você ficar cego um tempo abrir as escamas e perceber que ex ecclesia anula salus não há salvação fora da igreja eu como fui protestante estudei em seminário de teologia sei bem de teologia protestante sei bem como é que é a coisa porque eles não dominam nem o português e ai eles pegam gramáticas gregas escritas em português e querem a partir do português que eles não compreendem entender o grego você sabe que uma vez eu ouvi uma coisa chegou uma mulher aqui na VCU para ensinar português para os americanos só que é o seguinte ela não falava inglês isso ia acontecer eles contrataram que era minha secretária na época Isabela para a Isabela traduzir a aula então a instrução que esses caras tem é desse tipo não precisa dizer que o departamento era dirigido por um brasileiro você viu então o que o Olavo acabou de comentar do problema de tradução e o Iago apela muito para a questão da filologia da análise das palavras dos textos é uma coisa que me preocupa demais porque parece que ele joga um peso muito grande na capacidade de um filólogo de entregar e de receber a revelação verdadeira exata da palavra de Deus parece assim que só o filólogo pode entender então todo pastor tem que ser o filólogo eu vou dizer para vocês que eu nunca conheci ou pode dizer que eu conheci um ou dois no máximo pastor filólogo pode dizer para si bem verdadeiramente para você então assim quando Jesus diz assim ó Deus obrigado porque não concedeste essas informações essa revelação aí aos grandes aos sábios mas aos pequeninos então será Iago que na sua exegese os pequeninos ali quer dizer que é o filólogo como é que Deus fala aos pequeninos se não for só através da filologia como é que funciona isso aí Iago você pode me ajudar fazendo um favor significa então que só quem sabe grego e hebraico e faz um curso de pastor na teologia lá na teóloga sul-americana lá está apto para interpretar a bíblia é isso mesmo ele diz o seguinte tem um trecho que ele diz que quando Pedro e Paulo estão escrevendo as escrituras elas já estão inseridas no já fazem parte da escritura antecipadamente antes de ter terminado de ser sido escrito isso significa o seguinte e que Paulo afirma isso que isso aqui o que ele está fazendo já é parte da escritura ele diz escuta quer dizer que Paulo com séculos de antecedência já pode botar suas palavras dentro da escritura e Cristo umas semanas antes do sacrifício ele não pode falar da da comunhão e tendo uma inteligência perfeita e tendo uma inteligência perfeita e inciente não tem como mas é evidente não por outro lado ele diz não mas o sacrifício já estava anunciado no antigo testamento o cara do antigo testamento o profeta Isaías podia saber e o Cristo duas semanas antes não podia saber e não podia falar de um trecho que não aconteceu ainda Iago pela última vez deixa eu ser bem claro você sabe o que é um texto eu vou explicar pra você aqui definição de texto o texto é o mapeamento de realidades sonoras da fala e fala eu não sei se você sabe ela é produzida por seres humanos que existem na realidade concreta aí quando você pega um texto bíblico está ali um texto que é o mapeamento de realidades sonoras da fala você está lendo o que pessoas reais que existiram no mundo real que testemunharam o próprio Cristo depois fizeram várias coisas depois aquilo virou um texto na sua mão eu acredito na sucessão apostólica que veio lá ação Jesus Cristo veio lá ação Pedro e tarari um foi passando o bastãozinho para o outro e a fé foi passando e aí essa sucessão apostólica agora você não você acredita no pastor que te contou no professor Júlio Zabatieiro da Sul-Americana que te contou você vai lá acredita na Bíblia fica só focado no papel claro a Bíblia é importante é meu filho mas e aí que testemunho você acredita no papel ou na pessoa? se por essa teoria deles tanto pela do Lutero quanto pela do Calvino você não tem como explicar os milagres eucarísticos esses milhares de hóstias que sangram e que o doutor Ricardo Castanho até mandou examinar no laboratório e os caras disseram não, isso aqui é célula viva de um paciente que sofreu muito é isso você viu o vídeo do Castanho né? vi, vi, vi então ora se o negócio é simbólico então e a horta é sangra então só pode ser coisa do diabo ou seja Jesus não pode transformar o pão no seu corpo mas o diabo pode não, pode e ainda as pessoas tomam e vão se santificando veja como o diabo é bonzinho pois é é fala do senhor sinceramente eu não esperava eu esperava coisa melhor atenção senhoras passageiras estamos aqui terminando nossa viagem pela maionese como eu desligo Iago como eu sei que você já antecipadamente nas redes sociais sinalizou que toparia um debate comigo eu digo pra você eu topo nós vamos debater aqui tá vendo esse aviãozinho aqui não vai ser isso aqui sabe o que é isso aqui simboliza isso aqui faz uma referência a um avião real sabe então o avião real eu vou pagar para você uma passagem você vem aqui em Londrina e nós vamos debater lá no colégio Mãe de Deus Maria Virgem Perpétua e Santíssima nós vamos debater lá só que tem uma condição para poder debater com você porque assim eu não posso debater com todas as nove mil não sei quantas ramificações do protestantismo você antes de debater comigo a única condição é que você prove que o seu protestantismo que o seu calvinismo que a sua fé a sua crença os seus pontos são melhores ou melhor são verdadeiros e todos os outros são nulos para que claro você possa falar então em nome da única e verdadeira fé protestante você fazendo isso cumprindo isto com a maestria sabedoria que você adquiriu aos longos dos tantos anos de estudo de teologia então sim nós poderemos fazer um debate aqui em Londrina com um único tema que é a eucaristia a transsubstanciação aí eu topo aí o debate está proposto aqui na internet Iago um abraço para você pessoal se inscreva no canal acompanhe e você sabe até a próxima olha eu realmente eu fiquei puto Davi como é que os caras vêm com esse ar desafiador para mostrar esta porcaria do que que é brigadão por tudo imagina professor imagina vai ser um prazer eu publico lá depois a gente te manda tá bom tchau 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 boa noite professor tchau Leila tchau todo mundo aí tchau Ternardo tchau Carlos